Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Tipster Arruda na área. Vim trazer mais uma vez aqui as análises para a MLS nesse final de semana. Separei três jogos para a gente analisar juntos. O primeiro é entre o DC United e o New England Revolution. São duas equipes que vivem constantes na tabela. O DC United vem com muitos desfalques para essa partida. Já faz alguns jogos que eles vão ter esses desfalques. Desfalques importantes. Cerca de seis jogadores do time titular. Isso pesa muito na análise da equipe. É um time que não faz muitos gols. Ele joga melhor se defendendo do que atacando. Busca jogar de forma reativa. E ultimamente vem vivendo maus momentos por causa desses desfalques. Já faz algumas rodadas que o time não pode contar com alguns titulares. E isso vem pesando contra a equipe. O New England é um time que ainda sente falta do Carly Gil. Que é um meia de criação ali do meio campo desse time. É um jogador diferenciado. Então o time ainda sente muita falta. Porque já faz alguns jogos que o Carly Gil está fora. Mas a equipe ainda sente muito isso. Ficando o Gustavo Boa muito sobrecarregado na parte de criação. Isso que o jogador é um atacante que está sendo jogando de forma recuada. Para ajudar na criação de jogadas da equipe. Então isso tem pesado também contra o New England. Então eu vejo esse jogo. Uma partida que as equipes vão buscar ali. Um jogo mais concentrado no meio de campo. E pode ser definido por detalhes. Então eu vejo a linha de Under 3 a 1,72 com muito valor para essa partida. Então essa é a minha dica. Under 3 gols a 1,72. O próximo jogo é entre o Philadelphia União contra o Inter Miami. Também o Philadelphia é uma equipe das melhores estaticamente da liga. É uma equipe muito forte estaticamente. Vem mantendo uma constante de bons jogos apresentados. No último jogo vem de um empate contra o Cincinnati. Um time muito chato de se jogar contra. A equipe se portou bem. Mas vem sofrendo um desgaste físico. Isso tem que ser levado em consideração. Nesse jogo não vai poder contar com o veterano Bedoya. É um jogador importante para a equipe. O Inter Miami vem sendo uma equipe que ainda não se encontrou taticamente. É uma equipe muito nova. Está estreando na MLS esse ano. Vem com muitos jogadores novos. Então a equipe ainda luta para encontrar uma tática. Não vem se encontrando ainda nas partidas. Vem e joga uma partida boa ou outra muito mal. Comete alguns erros defensivos. O time vive a expectativa da estreia do argentino Pepito Higuaín. É o grande artilheiro. É uma grande contratação para a temporada. Ainda não se sabe se ele vai poder estrear. Não tem nada certo ainda. Mas para esse jogo, analisando as duas equipes. Eu vejo essa linha de over 2,5 a 1,87. De muito valor. Então essa é a minha dica para essa partida. Over 2,5 a 1,87. A última partida é entre Colorado e Sporting Kansas. São duas equipes que atacam muito bem. Sempre fazem partidas muito movimentadas. Sempre buscam abordagem ofensiva desde o início das partidas. Principalmente o Colorado quando joga em casa. Só que deixam muito espaço. Ambas as equipes se lançam para o ataque e fica muito espaço atrás. Se defendem mal. Então eu vejo que ambas marcam na partida a 1,70. Só que não vejo valor ainda. Aconselho levar para o live. Pegar uma odd mínima de 1,79. Que eu acho... Creio que tem muito valor. Analisando as duas equipes. Então essa é a minha dica para essa partida. Ambas marcam. Leva para o live. Pega uma odd melhor ali. Cerca de 1,80. E coloca um stake nesse ambas marcam. Beleza pessoal? Para essa rodada é isso aí. Qualquer crítica, sugestão. Ou qualquer coisa que acrescentar para os próximos vídeos. Deixe aí seu comentário. Para ajudar a gente a melhorar os próximos vídeos. Você que ainda não tem cadastro na 1,88 Bad. A gente vai estar deixando o link para cadastro aqui embaixo. É uma casa muito boa. Com odds excelentes para a gente trabalhar. Vou deixar também o link do site do Sérgio Freitas. Onde vocês podem encontrar várias piques de vários campeonatos. Lá também. Inclusive da MLS. Outros jogos que não vão estar aqui no YouTube. Pode estar acompanhando lá no site também. Deixe o like maroto aí no nosso vídeo. E até mais pessoal. Valeu. Forte abraço.